O momento Sebrae de hoje mostra um empreendimento de Bauru com credibilidade no mercado de vidros temperados. A indústria Startemper funciona há 12 anos e atende todo o estado de São Paulo e algumas cidades do Paraná e Minas Gerais. Um ano atrás encontramos o curso do Emprepec, que estava acontecendo na época. A gente queria profissionalizar um pouco a empresa, trazer coisas novas. A indústria também trabalha com vidros importados. E esse sucesso se deve graças à parceria com o Sebrae, que ajudou ainda a triplicar o número de funcionários e o aumento da produtividade. De um ano para cá, a nossa produtividade aumentou bastante. Tivemos quase 100% de aumento. E a gente hoje está com 160 funcionários, comendo para todo mundo para procurar o Sebrae. Viu como o Sebrae pode ajudar a sua empresa a crescer? Entre em contato com a gente. Visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.